Olá, meu nome é Cláudio Murta, eu sou médico urologista do Centro de Referência da Saúde do Homem do Estado de São Paulo e nesse mês de novembro, novembro azul, estou aqui para falar com vocês sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer que mais afeta o homem, ele é a primeira causa de câncer no homem e é o segundo que mais mata. Algumas estimativas do Inca mostram que para 2020, 2021, mais de 68 mil homens vão desenvolver a doença nesses anos. E desses 68 mil, 15 mil vão morrer do câncer. E daí a sua importância e por isso a gente está aqui hoje falando com vocês. De forma que o câncer de próstata é importante, ele tem números altos e a gente tem que se prevenir. O que causa o câncer de próstata? Na verdade, são alterações genéticas da próstata, que acontecem com a idade, com o avançar da idade, com questões associadas à genética, hábitos de vida, principalmente hábitos alimentares, e que com o passar dos anos, aquelas células, elas se transformam em células malignas e vão desenvolver, vai terminar, culminar aí com o câncer de próstata. Isso leva muitos anos, o câncer de próstata é uma doença de evolução muito lenta, mas a gente sabe que os homens, a partir dos 40, 50 anos, têm uma maior propensão a desenvolver a doença. Como é que a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico do câncer de próstata, ele inicialmente é feito através de uma suspeita. A suspeita, ela pode vir com sintomas, mas nessa fase de sintomas, a doença já se tornou uma doença mais avançada. Então a gente prefere fazer o diagnóstico na sua fase mais precoce, quando a gente pode curar o paciente e tratar o paciente de forma menos invasiva, com menos efeitos colaterais. E para isso, a gente precisa fazer o famoso exame da próstata, o exame de toque, e o PSA, que é o exame de sangue. O exame de toque, na verdade, é um exame muito simples, é um exame rápido, é simples, é indolor e não tem motivo, exceto o preconceito, para não ser feito. Ele é um exame que não vai transformar o homem, ser mais homem ou menos homem, ser menos digno ou mais digno por ter feito o exame e ele pode salvar uma vida. O exame de PSA é um exame de sangue muito simples, a gente tira um pouquinho do sangue do paciente, envia para o laboratório e ele vai dizer se aquela substância, o PSA, que é produzida pela próstata, está mais aumentado que o normal ou não. Se ele estiver mais aumentado, obviamente a gente vai precisar prosseguir os exames. E aí a gente vai passar para a biópsia, a biópsia de próstata. A biópsia da próstata, ela é o diagnóstico, ela que faz o diagnóstico do câncer. A gente tira pequenos fragmentos da próstata, manda para o exame e esse exame lá no microscópio vai dizer se tem ou não a doença. Então, de uma forma bem simples, fazemos o TOC, o PSA, que é o exame de sangue e se houver alguma alteração, a gente encaminha para fazer a biópsia e aí ser analisado mais a fundo no microscópio. Quando e como, quem que são os pacientes que devem iniciar fazer o exame de próstata? Então, todo homem, obviamente, a partir dos 50 anos, deve conversar com o sorologista sobre os exames TOC e PSA. Aqueles homens que são da raça negra ou que tenham alguém na família cometido por câncer de próstata, deve começar um pouco mais cedo, com 45 anos. A gente sabe que esses homens têm maior risco de câncer de próstata. E hoje em dia a gente também sabe que algumas alterações genéticas, como alterações do BRCA, são alterações que a gente só se preocupava no passado, que estavam ligados ao câncer de mama. Hoje a gente sabe que essas alterações também podem predispor ao câncer de próstata. E nesses homens que, sabidamente, têm alteração genética, o diagnóstico ou o início do seu check-up deve começar aos 40. Então, de forma simples e reduzida, para aqueles pacientes que têm essa alteração genética do BRCA, sabidamente, previamente, a partir dos 40 anos, para homens negros ou que têm o histórico familiar, a partir dos 45, e para o restante da população masculina, a partir dos 50 anos, é mais do que o suficiente. Os exames devem ser feitos normalmente de forma anual e, eventualmente, o seu urologista, o seu médico, vai orientar um segmento um pouquinho mais tranquilo, eventualmente, a cada dois anos ou, eventualmente, até mais curto, com exames mais precoces, com seis meses. Mas, normalmente, anualmente, basta fazer os seus exames. A gente fala um pouquinho sobre fatores de risco. Quais são os fatores de risco para câncer de próstata? Câncer de próstata, o principal fator de risco é a idade. Ou seja, quanto mais idoso o paciente, mais idoso o homem, maior o seu risco de câncer de próstata. Um outro fator de risco bastante importante é o fator genético. É ter alguém na família com câncer de próstata, seja pai, irmão, eventualmente um tio e esses pacientes com o citórico familiar também desenvolvem, tem maior risco de desenvolver a doença. A alimentação rica em proteína e gordura, principalmente animal, ela é também um fator de risco. A gente sabe que os países que têm uma dieta principalmente baseada em gordura e carne, proteína animal, têm maior incidência de câncer de próstata. E, infelizmente, esse é o caso do Brasil. Então, a gente sabe, por outro lado, que para se proteger, para evitar o câncer de próstata, uma dieta mais baseada em frutas, legumes, vegetais e, eventualmente, trocando a carne vermelha por uma carne de peixe, você consegue diminuir um pouco o seu risco. Os outros fatores, o genético e, principalmente, a idade, esse a gente não tem como modificar. Mas a alimentação é uma boa dica. Uma vez feito o diagnóstico de câncer de próstata, o câncer de próstata precisa ser tratado e o tratamento vai se basear, basicamente, no estágio da doença do paciente. Então, se ela está mais inicial ou se ela está mais avançada. Na fase inicial, as chances de cura são muito boas. A gente consegue taxas de cura de próximas a 100%. E os tratamentos são menos invasivos e com menos efeitos colaterais. Basicamente, a gente tem três tratamentos. Os conhecidos, a cirurgia e a radioterapia são os mais comuns. Mas, às vezes, por vezes, o paciente tem um tumor que é muito inicial e esse tumor não precisa ser nem tratado, basta ser acompanhado. Ou seja, ele vai fazer seus exames, vai repetir a biópsia, vai fazer exame de sangue, vai fazer o toque, mas não precisa operar a próstata e nem fazer a radioterapia. Isso para uma parcela razoável dos pacientes quando tem a doença no seu estágio inicial. O restante dos pacientes com doença em estágio inicial vão para a cirurgia ou radioterapia. E nessa fase da doença bem inicial, a gente pode fazer uma cirurgia, fazer uma radioterapia de forma a preservar ainda muitas das funções do homem que seriam afetadas em uma fase mais avançada. Por exemplo, a questão sexual que é sempre muito comentada e muito temida para o homem que vai ser tratado de câncer de próstata. Então, a chance da gente preservar essa parte sexual e mesmo urinária na fase inicial é maior. Daí a importância da prevenção, de fazer o exame, o check-up urológico de forma rotineira antes do aparecimento da doença. Quando a doença está em uma fase mais avançada, ou seja, ela saiu da próstata e já foi para os ossos ou deu metástase, que a gente chama, foi para os linfonodos. Infelizmente, nessa fase da doença, normalmente o tratamento não é mais curativo. São tratamentos baseados principalmente em manipulação hormonal. Ou seja, o tumor de próstata tem como principal combustível dentro do corpo humano, o corpo do homem, a testosterona. Testosterona é o hormônio masculino. E se a gente tirar essa testosterona, a gente corta esse combustível do tumor e o tumor volta a regredir. A gente não vai curar, mas ele vai regredir. E com isso a gente consegue manter o paciente bem por muitos anos. O tumor de próstata, como eu falei no início, é um tumor de crescimento lento. De forma que a gente consegue ainda, apesar de ser uma doença metastática, uma doença avançada, ainda esse paciente tem um bom tempo de sobrevida e principalmente com qualidade de vida. Felizmente, os medicamentos, todos os tratamentos vêm avançando nos últimos anos e a gente consegue segurar a doença por algum tempo, mesmo na sua fase mais avançada. De qualquer forma, é um tratamento com maiores efeitos colaterais, principalmente para a parte sexual. E que a gente espera que o paciente não chegue até o médico nessa fase, que ele venha antes para a gente poder fazer o seu tratamento. Nessa fase da doença, obviamente, não é curável, mas eu sempre falo para o paciente que hoje em dia a gente tem quase que uma doença crônica para o câncer de próstata e, portanto, não precisa... Aquele paciente que tem aí o seu diagnóstico na fase mais tardia, não precisa ficar desesperado achando que tudo mais acabou, porque a gente tem muito o que fazer, felizmente, hoje em dia na medicina. Eu acho que de pontos importantes e finais para a gente terminar essa conversa é a gente conversar e falar e reforçar a ideia de que o homem deve procurar o seu urologista de forma precoce antes dos sintomas aparecerem. Os sintomas não existem no câncer de próstata, na sua fase inicial. O homem não sente nada e a gente vai para o urologista para fazer os exames, ter o diagnóstico se, porventura, a doença estiver ali, tratar e curar o paciente sem grandes efeitos colaterais. Eu agradeço muito a atenção e espero vê-los todos no consultório nesse mês.